Para essa eleição, a principal mudança, que é objeto de maior comentário, que vai impactar de forma mais forte as eleições, é a proibição de doação por parte das pessoas jurídicas. Também foi criado um limite de gastos por campanha. Então, essas são as principais e mais significativas mudanças, porque envolvem a questão da arrecadação dos candidatos e isso impacta a propaganda em si. Na propaganda eleitoral, em si, a principal mudança diz respeito à proibição agora do cavalete. Além disso, diminuiu também a possibilidade daqueles banners que as pessoas colocam, que podiam ter até dois metros, agora houve uma diminuição. Existem algumas mudanças pontuais. E a outra mudança também que é significativa foi a diminuição do tempo de campanha na TV, do tempo de campanha também no total que foi disponibilizado. Então, isso são mudanças para essa eleição. Agora, os demais ele vai poder distribuir santinho, desde que não seja no dia da eleição, vai poder fazer carreata, comícios. Então, as regras em geral são as mesmas. Para o eleitor, as regras, na essência, permanecem as mesmas. O voto continua sendo obrigatório, ele deve comparecer, mas ele tem que exercer isso com responsabilidade. Eu acho que essa é a principal ideia que tem que ser colocada. As pessoas reclamam muito da nossa situação política, dos nossos políticos, mas, na verdade, nós somos todos os responsáveis por quem vai acender um cargo político. Os sites dos tribunais, tanto do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, como o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e a própria internet tem toda a divulgação sobre o que pode, o que não pode, as regras para orientar o eleitor. Eu costumo sempre orientar que o eleitor busque os canais oficiais, como os próprios sites dos tribunais. Lá tem todas as regras. Ele pode procurar o Ministério Público Eleitoral, que é quem tem o poder de denunciar, de levar o conhecimento do juiz às irregularidades. Ele pode procurar o próprio cartório eleitoral, que também o orienta. Então, ele tem vários canais de acesso às informações e, se for o caso, de denúncia.